Décimo quarto milagre de Jesus, a cura do edemoniado Jezareno. Décimo quarto milagre de Jesus, a cura do edemoniado. O edemoniado Jezareno, cheio de ódio, exatamente assim como este homem estava, não se sabe o motivo de terem tomado o aspecto de morte. A verdade é que eles viviam isolados nas montanhas e com uma fama que eu deixaria cada vez mais apontada. A alma deles era o teatro do diabo. O príncipe da treva enviou milhares de servos para atormentar esses homens, transformar em máquina de tormento. E foi eficaz. Tudo isto é alterado quando Jesus chega à presença do Filho de Deus. Causa estranheza e assombro dos demônios. E Jesus ordena a eles. Ficam quietos. Eles pedem permissão para mudar de casa e ir para os povos. Jesus consente. Entraram da grande manada de povos e fizeram o que sabiam fazer de melhor. Destruíram-la por completo. Lançando-se no precipício, caindo no mar. Contudo, os seres humanos ficaram bem, vivos e para Jesus é o que mais importa. Tchau, tchau, tchau.